Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como achar o link de afiliado para vender pela plataforma da Hotmart. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a coisa que precisamos fazer é acessar o nosso painel aqui da Hotmart. Fazer isso é bem simples, eu já estou aqui em hotmart.com e depois você já tem uma conta criada, basta vir no lado da direita, em cima na opção de entrar e gerenciar meus negócios e aí você vai entrar com seu e-mail e senha. Será então aberto o painel dashboard da Hotmart e o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral até o ícone de caixinha e ao colocar ele vai abrir a aba do menu produtos e vamos no botão meus produtos. Então basta clicar e será aberto então links de divulgação e aqui vai aparecer links para afiliado e vai aparecer os seus links, ou seja, o que você vai utilizar para vender. E cada produtor vai ter uma quantidade de links e aí vai ter as campanhas. Então tem aqui página de vendas, página do produto, página de vendas, o valor da oferta principal, página de vendas com valor diferente, checkout personalizado e aqui vai ter tudo do produtor. Então cada produtor vai trabalhar de maneira e você consegue utilizar isso a partir dele. Então aqui por exemplo essa página de vendas, oferta principal, você pode vir nesse produto, copiar o link e esse vai ser o seu link de afiliados para você vender. E ainda você pode acessar o material desse produtor. Então aqui tem material de divulgação e eu vim, ele vai mostrar o link do material de divulgação. Então você pode acessar e esse produtor vai oferecer para você materiais para você divulgar, então fazer os anúncios, o trabalho, para estar vendendo esse produto e você está ganhando a sua comissão. Então ao acessar a minha página com o link de afiliado que eu peguei, vai abrir nesse caso aqui essa página de venda. E se qualquer pessoa clicar aqui, vir realizar a inscrição, a compra desse pagamento, eu vou ganhar uma comissão por essa venda. Então vai cair lá na minha Hotmart. Então é assim que você vai pegar o link de afiliado de um produto aqui na Hotmart. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.